E ela quer sentir de novo, quer fazer de novo É lembrar os tempos que a gente ficou Só quer sentir de novo, sem nem ligar pro povo Quer uma cama vazia e o meu cobertor E ela quer sentir de novo, quer fazer de novo É lembrar os tempos que a gente ficou Só quer sentir de novo, sem nem ligar pro povo Quer uma cama vazia e o meu cobertor Ei gata, sem você aqui é Tava tudo tão sem graça Eu só quero te sentir Então vem logo, não desfaça Quebrar as regras de novo Calar a boca do povo Sem nem ligar, sem se importar Passando os velhos sufoco Te ligo mais tarde Passo aí na sua casa Pra te fazer sorrir Vem a lua embrasar Vamos se permitir Os problemas se afastam Amanhã eu vou partir Então vem logo, me abraçar Então vem logo, me abraçar Se liga, ela é gata demais Ela chegou e tirou minha pai Mano, se liga, ela é gata demais Ela chegou e tirou minha pai Mas se liga, ela é gata demais E ela quer sentir de novo Quer fazer de novo É lembrar os tempos que a gente ficou Só quer sentir de novo Sem nem ligar pro povo Quer uma cama vazia E o meu cobertor E ela quer sentir de novo Quer fazer de novo É lembrar os tempos que a gente ficou Só quer sentir de novo Sem nem ligar pro povo Quer uma cama vazia E o meu cobertor Então vem, boca a boca Pela a pele Tu sem roupa A pele aquece A noite toda Tu merece Fica louco Mas sem estresse Largo meu mundo pra viver no teu Só não largo o rap Porque é meu trampo Vida de MC Encontrei o que é meu Mas na cama é nóis Esses otários nunca vão entender Não, se confundir Nunca vão saber Não, que é um louco segredo Entre eu e você Ela vem e some Sem endereço E sem telefone Se quiser de novo Saiba onde me achar Mas nunca vai ser como antes E ela quer sentir de novo Quer fazer de novo É lembrar os tempos Que a gente ficou Só quer sentir de novo Sem nem ligar pro povo Quer uma cama vazia E o meu cobertor